Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu vou falar o seguinte, vou falar de tipos de saídas e realizações de lucro. Então vai ser um vídeo bem técnico, então fica até o final que eu tenho certeza que você vai sair operando melhor depois desse vídeo, beleza? E é o seguinte, né? Pra você operar melhor, pra você operar mais tranquilo, você tem que ir lá pro FIMATE CLUB, irmão. FIMATE CLUB é o seguinte, todo domingo do mês eu tô lá passando pra você, te informando do que vai rolar naquela semana em mais de 10 paridades. Eu falo de Eurodólar, dólar e yen, GBP, USD, EuroGBP, AUD, JPY, UROJPY, USTCAD, EURAUD, e é óbvio, né, meu irmão? Óbvio. Tchau, USD, entendeu? O gold que eu tanto gosto, né? Então é lá no FIMATE CLUB, todo domingo a gente conversa, todo domingo eu tô ao vivo lá batendo papo com você. E duas terça-feiras por mês eu te deixo antenado de tudo que tá rolando também na semana. E o mais legal, eu te mostro ainda o que que você pode fazer na semana, o que que você deveria ter feito, o que que você ainda pode fazer. E é o seguinte, é um grande aulão, cara, é um grande aulão lá. E aí eu falo de tudo, né? Eu falo de take, falo de stop, falo de subciclo, falo de análise no geral, é bem bacana ser. Você sai ali um verdadeiro grafice, irmão, você sai pronto. Já formamos grandes grafices ali dentro e o próximo é você. Então clica e vai pro FIMATE CLUB, beleza? Bom, hoje eu vou falar aqui o seguinte, de saídas e realizações de lucro, né? Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Vou dar um exemplo bem clássico. Aliás, esse aqui é o exemplo da minha semana, né? Esse ping-pong que você tá vendo aqui foi falado no FIMATE CLUB, mas muito. Só voltar o vídeo lá e ouvir as minhas palavras. Escute lá as palavras do Marcelão. Aliás, já vai pra lá e me escute. Vai lá assistir o vídeo anterior. Hoje é 4 de novembro, né? Sexta-feira. Mencionei muito ali, 16, 18, 22. Falei muito ali, 16, 75, 77. 16, 48, 17. O papai falou também. E esse ping-pong aqui foi o último ping-pong que deu. A semana toda já vem de ping-pong. Eu não vou voltar lá atrás porque senão o vídeo vai ficar bem longo. Eu vou focar nessa parte aqui pra gente falar um pouquinho sobre saídas e realizações de lucro. Mas esse ping-pong, o que é o ping-pong, né? Porque o chão de ping-pong é o seguinte. Quando bate numa linha e vai na outra. Matematicamente calculado, entendeu? Matematicamente calculado. Isso é o ping-pong. Tá batendo ali, entendeu? Batei e voltando. E o mais legal, cara, é que essas marcações minhas aqui, elas estão feitas desde o domingo passado. Muito bacana. Show de bola. Só botar no gráfico semanal aqui, ó. São marcações de domingo passado isso aqui. Só botar no gráfico semanal. Marcaçãozinha feita, tá vendo? Pra quem tá acompanhando, pra quem conhece a minha técnica. Meu irmão, se você não conhece, não tá manjando o que eu tô falando aqui? Volta no vídeo anterior. Tem muito vídeo pra iniciantes, muito vídeo básico meu aqui mesmo no canal. Não sai do canal, não. Já se inscreve aí e assiste todos os vídeos do canal. Não tem como você não aprender. Mas assim, de acordo com a minha estratégia, né? E eu já vi um dessas marcações há muito tempo. Dá uma olhada nesse movimento aqui, ó. O 1618.22, cara. O mercado abriu aqui, ó. Ali foi a abertura dele, perto do 1648 e tal. O 1618.22 era totalmente previsível. Eram as últimas sombras, tá vendo? E 100% da expansão, meu irmão. Eu falei lá no FiveBank Club, porra. E, né, a expansãozinha ali romper o seu 50% ali, tá vendo? Tá vendo, ó? O 50 do 50. Tá vendo aqui, ó? Essa vela vermelha é a minha referência desde o ano passado. Se você quiser entender essa vela vermelha agora, você tá de sacanagem. Eu tô falando dela desde o ano passado. Deve ter aí uns mil. A última vez que eu contei, tinha 1.672 vídeos, meu, falando dessa vela vermelha. Então, meu irmão, volta lá aqui no meu canal. Não sai do meu canal, não. Os vídeos de qualidade tá aqui. O Marcelão falando, entendeu? Se não sou eu que tô falando, então descarto. Porque foi eu que criei minha técnica, né? Eu acho que eu sou o cara mais apropriado pra falar da minha técnica. Porque foi eu que criei. Então, eu tô desde o ano passado nessa vela vermelha aqui. Resuminamente, eu peguei ela e expandi ela três vezes aqui, tá vendo? Então, quando o mercado abriu no domingo, quem é lá do FiveBank Club, né? Já saberia que esse fundo aqui em 16, 18 era um fundo importante. Automaticamente, ele acende, olha, tá pra quê? Pra várias coisas. Eu poderia ter executado uma ordem aqui e ter botado o take aqui. Foi essa ordem que eu fiz essa semana. Aqui eu postei. Na verdade, essa semana eu abri duas ordens, né? Que eu postei lá no meu stories do Instagram. Segue lá no Instagram, na Arroba Marcelo Ferreira Fx. E depois, o mercado retornando. Aqui tem a famosa linha do Equador, tá vendo? Linha do Equador linda. O que eu quero dizer com a linha do Equador? Ali eu tenho uma estratégia foda. Por quê? Imagina aqui a situação. Aqui tá o 16,48, tá vendo? Então, você imagina aqui o 16,48. O mercado, ele abriu no 16,48 ali. Aí ele começa a perder os fundos. E vai buscar, finalmente, o 16, 18, 22. Que tá aqui embaixo, ó. Imagina esse movimento lá no M15, tá? Imagina isso aqui, ó. Lá no M15. Ele foi lá no 16,18, 22, tá vendo? E aí, essa linha aqui, ó. Essa linha preta aqui, lá no M15. Imagina que fosse essa aqui, ó. O 16,48. Entende? E aí o mercado começa a voltar. Ali tá a linha do Equador, ó. Ali tá a linha do Equador. Quando ele começar a romper aqui, ó. Aqui no semanal, essa vela aqui verde. Que a gente tá vendo verde. Ela estaria assim, ó. Um dois dizinho, tá vendo? Então, imagina que jogou aqui pro... Pô, terça, quarta, quinta, tá jogando. Automaticamente, quando ele passar pra cima dessa linha. Ele tá te indicando que a semana tá puxando pra fechar em vela verde. E aí, qual que é a referência, Marcelão? Um 50 dos 50 por aqui. Eu tô falando de alvo, hein. Presta atenção, rapaz. Se ficou lento, você não vai entender nada. E já tô falando de alvo por aqui, ó. Então, quando ele rompe essa região aqui, ó. Automaticamente, ele tá me mostrando que, porra, a semana já tava formando uma vela vermelha. Ela voltou agora, tá no dois dizinho. Dois dizinho, que significa que o preço atual tá no mesmo preço de abertura. Tá no mesmo preço que ele abriu. Aí, ele rompe ali pra cima e começa a se formar a alta. E aí, começa a formar a referência de alta. Então, automaticamente, olhando pra essa informação, cara. Lá no M15 agora, guardou esses números aqui, gente, ó. 16, 48, 17 na abertura. 16, 18, 22. Guarda aí, meu irmão. E o 16, 75, 77. Guarda. Vamos lá no M15 ver esses números. Que são esses três números aqui. Ah, meu filho. Marcelão, criador de teorias no mercado, pô. Isso aqui é padrão meu. Eu criei, eu desenvolvi esses padrões aqui. Então, assim, respeita o pai, entendeu? Porque vocês têm que me botar nas provas aí, pô. Quando, quando tiver prova aí da CVM pra analista, pra analista técnico, entendeu? Quando tiver lá as provias da PMEC lá, tem que botar as questões lá sobre FIMAT, entendeu? Tem que colocar lá pros caras responderem FIMAT. O brasileiro hoje, ele opera mais FIMAT do que gráfico no geral, mais FIMAT do que análise técnico no geral. Aí eu vejo preconceito dos caras lá de, às vezes, nem olhar pra uma cena, não, esse cara aí não vou olhar não. Mas vocês têm que aceitar o seguinte, a técnica mais utilizada do planeta é brasileira e tá chegando. Então vocês têm que colocar nós nas questões aí, tem que colocar umas questõezinhas de FIMAT aí. Hoje, no Brasil, pro cara ser analista técnico, analista gráfico, eu acho que ele deveria responder algumas questões sobre FIMAT, entendeu? É uma opinião minha, uma opinião do... Se você também acha aí, coloca no comentário aí se você também acha aí. Então, é, isso aqui é um padrão totalmente meu. Presta atenção, olha que tudo que eu acabei de falar no desenho, ó. O mercado veio aqui, ó. Aqui tá a linha do Equador, 16,48,17, ó. Aqui tá a linha do Equador que eu tanto mencionei lá, ó. Então, quando o mercado tava aqui, ó, se você olhar o gráfico semanal, tava formando uma vela vermelha. Ele bate aqui, ó, no 16,18,22, que é onde a gente esperava, tá vendo aqui, ó? Pá! Foi onde a gente esperava, irmão. O que tá dando aqui? Olha no semanal de novo. Olha lá no semanal de novo. Uau! E, né, voltando no M15. Bateu lá, imagina, puf! Bateu lá, imaginei que ia no take. Peguei a primeira da semana, pô, foi lá no meu take. O que eu espero ali agora? Dá uma olhada, ó. Já fez o takezinho lá, bateu a operação. Não precisa sair correndo. Faz o seu canal, vai seguindo o seu canal. Possivelmente, vamos nos imaginar que você tinha... Qual que é a minha teoria de reversão? Outro padrão do Marcelão. Essa teoria de reversão é minha. Canal de referência em zona neutra. Eu nunca vi ninguém na história falar de reversão dessa forma aqui. O canal de referência em zona neutra tem um padrão meu. Eu criei. Então, aqui, ó, plá, plá, plá. Tá vendo? Rompeu, tá vendo? O que a minha técnica prega? Porra! Só pisinho fora da caixinha. E aqui tá indicando a reversão. Quando você faz esse tipo de trade aqui, agora vamos falar como você pode realizar o seu lucro aqui. Eu cheguei até aqui exatamente pra você entender o porquê que eu compraria ali, o porquê que eu venderia. Entender um pouco dessa timocela da estratégia aqui, o porquê que tem compra e venda ali. Entendeu? Então, eu me mostrei um pouco do exemplo de tudo que aconteceu aí na semana, né? Então, você imagina ali que você viu tudo isso que eu acabei de mencionar. E aí, você acreditou nessa compra. Você é um cara que tá acompanhando o mercado. Por isso que acompanhar poucas paridades e tal, te deixa mais atento ali no jogo, entendeu? Então, imagina que você tá vendo isso tudo e, pô, decidiu comprar ali, né? Olhou, tá tranquilo, sentiu confiança. Falou, cara, ali é uma compra. Vou comprar. Puf, comprou. Aonde que são os seus possíveis alvos? A técnica prega que é o seguinte. Você pode colocar o take de um nível, né? Pode colocar o take de dois níveis. Que é o tradicional aí, cruzão da galera. Mas vamos imaginar um pouquinho que você tava numa situação mais abusada. Já pegou o take. Já teria travado no 0x0. Fez o subciclo. E travou no 0x0. Quando o mercado rompeu aqui, ó. Travou no 0x0. Fecha o zóio. Puf, acorda rico, irmão. Travou no 0x0. Fecha o zóio. Vai dormir. Acordou rico, pá. Depende do lado que você entra, né? Óbvio. Então, vamos imaginar aqui que você, porra, travou no 0x0 aqui. E aí, você já tá naquela situação que fala. Porra, cara, vou posicionar o meu take abusadamente na primeira linha aqui. O mercado bateu o take. Tá vendo? Vou posicionar no seu take. Só que, tem algumas saídas que você pode tá realizando aqui no meio. Mas, tem muita... Eu sou aquele cara que, quando eu travo no 0x0 aqui, ó. Eu faço o take ou stop. O que é o take ou stop? É bater na linha ou voltar. Entendeu? Tem gente que tem um pouco desse medo. Ele vai fazer o quê? O cara que tem um pouco... Você tem que criar ou você não pode zerar no dedo. Não pode sair zerando no dedo, que nem louco. Você tem que criar uma estratégia aqui do seguinte. Dentro aqui, a sua entrada, tá vendo? E o canal aqui, você tem uma distância, tá vendo? Você pega esse canal inteiro até o outro canal aqui embaixo. Você tem uma distância. Aí, você vai ter os 50% dessa expansão. Aí, o que você tem que definir aqui? Se o mercado passar pra cima dos 50, eu zero essa operação. E voltar pra baixo, e fechar pra baixo... Cara, eu vou zerar essa operação, eu vou sair. Sai no dedo. Eu não saio, mas é uma opção que você tem. Ah, o mercado chegou lambendo aqui o take. Não zerei, não saí. E voltou aqui pra baixo dos 50. Sai, pode sair. Zerou, zero a operação e já era. Guarda seu lucro. Eu faço o take ou stop. Imagina que você tá mais abusado ainda, que colocou seu take no segundo nível. Tá vendo? Colocou seu takezinho lá no segundo nível e tal. O que você vai fazer? Você vai definir regiões que pra você é interessante realizar o lucro, por exemplo. Tem várias formas aqui. A primeira forma é... Uma delas. Pegar a expansão de onde você espera que o mercado vai ali, onde tá o seu take. Projetar até um canal aqui, mais ou menos, abaixo da sua entrada, tá vendo? Canal que você tá seguindo ali. E definir regiões. Você sabe que aqui, ó... Por isso que a junção do gráfico semanal com o gráfico menor ajuda. Aqui, por exemplo, você tem uma linha de Equador, que é o 1648. Então imagina que você entrou aqui. Vamos fazer de novo aqui, ó. Então imagina que você tá lá, executou... Canal de referência, zona neutra. Fez um canalzinho aqui e executou essa ordem aqui. E aí você colocou o take aqui em cima. Deixando pro santo e tal. E aí, você sabe que aqui tem uma linha de Equador. Primeira coisa, a primeira regra, isso tá fora da caixinha. O outro ponto também, você sabe que você tem um subciclo. Mediu o subciclo, travou no 0x0, quando o mercado rompe esse subciclo. Aí você tá naquele trade mais tranquilo possível. Aí, o que você tem que fazer? Olha onde tá o seu take, tá vendo? Você pode definir regiões importantes. Primeiro eu vou mostrar isso aqui, pra depois desenhar o gráfico aqui. Senão vai ficar tudo rabiscado. Primeiro ponto é o seguinte. Definir regiões em que você pode realizar o lucro. Se o mercado voltar, você sai fora. Vamos imaginar aqui, por exemplo. Ah, cara, eu vou colocar o meu take aqui. Aqui em cima, vou colocar o meu take aqui. Porém, quando o mercado romper pra cima, se ele voltar pra baixo, no fechamento aqui pra baixo, eu saio fora. Ok. Você zerou a sua operação. Você definiu esse ponto. Aí você pega dessa linha, onde você espera o take, deixando pro santo, tá vendo? E projeta até a linha de Equador, por exemplo. Você tem mais outra região aqui, ó. Uma região de 50%. Você pode falar assim, porra, o mercado rompeu pra cima aqui, ó. E ele voltar pra baixo, tá vendo que não voltou, tá vendo? E ele voltar pra baixo. Cara, eu não saio mais no 0x0 ali, não. Entendeu? Eu vou deixar a minha operação. Agora, se ele voltar pra baixo, eu saio. Se ele não voltar, eu deixo ir no take. Ele foi no take, tá vendo? Por que que isso é legal e é importante você seguir e aceitar o bônus e o ônus? Porque quando dá certo, é muito fácil. Você vai falar que é foda, né? E quando dá errado, o que que é dar errado? Por exemplo, aqui, por exemplo, imagina. Você vem aqui e fala assim, porra, mano. Quando o mercado romper pra cima, beleza. Mas se ele voltar da linha pra baixo, eu saio fora. Eu saio no dedo aqui, porque essa região é importante. Eu vou zerar, beleza. E o mercado volta no seu take, cara, você vai xingar. Vai falar, porra, não devia ter saído. Mas, por exemplo, vai ter situações que você... O mercado vai voltar a conta e você poderia ter realizado o look. Você vai falar assim, cara, eu deveria ter saído lá em cima. Não fica tentando adivinhar qual vai ser a situação. Faz o seu e já era. Segue a tua rotina e acabou. Porque, por exemplo, se você não tem isso desenhado, muito bem desenhado e não tá tranquilo se você segue ou não. Tá vendo essa sombra aqui, ó? Ela quase que voltou no seu zero a zero. Aí você vai vendo uma velona vermelha grandona aqui, ó. Uma velona vermelha gigante aqui, ó. Cara, se você não tiver desenho, muito bem desenhado a sua estratégia e não saber o que você quer, você vai zerar no dedo numa situação aqui como essa. Você vai sair dessa operação. Então não é bacana, tá? Então é importante você prestar atenção nesses detalhes. Defina regiões e siga. Um outro ponto também que eu vejo a galera fazendo muito, que eu não utilizo, é subir o take a cada nível. O que é subir o take a cada nível? Imagina se você entrou aqui, ó. Vou pintar de outra cor, ó. Imagina que você comprou aqui, ó. Comprou aqui, ó. Aí você stop, tá fora da caixinha. Aí o mercado vai, 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 vai. Ele rompe seu subciclo. Você trava no zero a zero. Você vai fazer mais uma expansão pra cima. Ele foi, foi, foi. Subiu aqui, ó. Você vai trazer seu stop pra cá, ó. Aí faz mais uma expansão pra cima. Plum, 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 plum. Subiu aqui, ó. Traz o stop pra cá. Plum, 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 plum. Subiu aqui, ó. Perdeu. E assim vai. Até chegar no seu take, ó. Até onde você quiser. Se ele voltar e voltar perdendo fundo, você tá fora da operação, você vai sair no meio do caminho. Então são várias formas. Não tenta copiar ninguém. O primeiro do mercado é que muita gente tenta copiar. Vai em grupinho, quer todo mundo operar igual. Ah, como é que você tá operando, não sei o quê. Cria seu perfil, cria sua operação, cria sua personalidade, entendeu? Senta aí, cria teu jeito, cria tua estratégia em cima de tudo que você tem de informação hoje. Né? Tudo que a gente coloca. Pô, aqui no canal você tem tudo, irmão. Aqui no canal. Então em cima de tudo que eu te ensino, desenvolve-se a operacional e segue. Vai ser feliz. Entende? E pra você ser feliz, você tem que se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo. Psicografa aí, psicografa aí, ó. Tô aqui psicografando aqui, entendeu, cara? Pra quem é essa mensagem, Chiquinho? Aí, minha parte eu já fiz, morro, cara. Agora é com vocês, cara. Tá bom, Chiquinho? Psicografa, eu quero todo mundo psicografando aqui, ó. Chico Xavier. Nos comentários, entendeu? Comenta aí embaixo aí. E me siga lá no Instagram. Aruba Marcelo Ferreira FX. Segue o Marcelão aqui. Se inscreve aí. Ajuda a nós a chegar a 500 mil aí, por favor. Ajuda a nós aí. Vamos que vamos. Fiquei.